E aí galera, agora é hora de estar saindo de casa. Tá vendo a minha motoca aí, ó? Minha Twister, essa é a minha máquina, tá? Aqui é o Pocinha, tá? Os meus automóveis. Mas hoje já é a vez da Twister. Coloca essa máquina na estrada, pra poder ter vindo pra Tampacuri. Agora, desejo pra cada amigo meu um excelente domingo, uma excelente semana na presença do Senhor. Coloque todas as suas confianças, todas as preocupações diante de Deus, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Que Deus o abençoe. Acompanhe as nossas viagens, o nosso dia a dia. Eu estarei gravando, tá? Toda a minha Tampacuri agora, vários momentos importantes. Que eu irei registrar e colocar nesse canal. E aí, enquanto Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Beijo.